O lançamento da pré-candidatura do PDT ao próximo pleito municipal de Fortaleza foi disputado. No centro das atenções, o deputado estadual Heitor Ferre, oposição ao governo do Estado na Assembleia Legislativa do Ceará e com 25 anos de carreira política. O PDTista foi unanimidade dentro da legenda e desbancou figurinhas carimbadas, como Patrícia Saboia. Eu já fui candidato na eleição passada. O Heitor é merecedor de ser o candidato, dessa vez, às eleições em Fortaleza. Eu já tive a grata satisfação, a oportunidade, todo o carinho com que o partido me apoiou para ser candidato. Infelizmente, não consegui chegar à prefeitura de Fortaleza. Heitor Ferre prometeu fazer uma campanha limpa e fez duras críticas aos dois mandatos do PT na capital cearense. Nós somos 184 municípios. Fortaleza é a quarta pior em educação pública. Isso é um certificado de ineficiência administrativa. Saúde pública. Nós temos dados do Ministério da Saúde, onde Fortaleza é a quinta pior cidade em atendimento à saúde pública. Por enquanto, o PDT se mostra cauteloso quanto às coligações. A decisão fica por conta dos diretórios estadual e municipal. Mas nenhum partido de oposição à atual gestão é descartado. Nós temos diálogo com qualquer partido, não temos veto a nenhum partido. Então, qualquer partido que queira construir conosco esse projeto para Fortaleza, em cima de pontos extremamente importantes para a nossa cidade, como educação, saúde e mobilidade urbana, todos esses partidos serão bem-vindos. O PDT garante que não está para brincadeira. E nós refletimos durante um ano qual a melhor opção para apresentar o povo de Fortaleza. E nesse momento não tem melhor opção do que o deputado Heitor Ferra, pela sua seriedade, pela sua atuação. E nós vamos para disputar e ganhar essa eleição.